Vamos considerar agora uma equação diferencial de primeira ordem, não linear, mas que pode ser reduzida à forma linear, que nós já vimos. Esta é a chamada equação de Bernoulli. Ela tem a seguinte forma. Então, y' mais uma função P de x, vezes y, é igual a uma função Q de x. E agora o termo não linear, a função desconhecida elevada a uma potência inteira n, onde esse n é diferente de zero e diferente de 1, porque, nesses casos, eu teria uma equação linear, como nós já tratamos antes. Nós vamos resolver esta equação de uma maneira geral. E a ideia consiste em dividir toda esta equação por yⁿ. Então, nós vamos ter aqui yⁿ vezes y' mais P. vezes yⁿⁿ vezes yⁿⁿⁿ, isso aqui também é menos, igual a Q. E agora, o próximo passo consiste em definir uma nova variável, que eu vou chamar de w, ou seja, w é igual a y na 1 menos n. E agora, vamos reescrever toda a equação em termos desta nova função w. Então, vou calcular a derivada. Então, a derivada de y com relação a x é, primeiro, 1 menos n vezes y na menos n vezes y linha, de modo que nós temos que eliminar y linha aqui. Então, nós temos, eu vou deixar só o pedaço menos n desse lado, y na menos n vezes y linha, que é exatamente o que eu tenho aqui, é igual a w linha dividido por 1 menos n. Então, a nossa equação diferencial agora pode ser escrita assim, w linha dividido por 1 menos n mais p vezes w é igual a q. Então, é claro que esta é uma equação diferencial linear, vamos escrevê-la na forma padrão. Então, isto aqui fica w linha mais p vezes 1 menos n. w é igual a q vezes 1 menos n. Vejamos um exemplo. x ao quadrado y linha mais 2x vezes y menos y ao cubo igual a zero. Bom, esta é uma equação de Bernoulli, né? Vamos, bom, ela não está exatamente na forma da equação de Bernoulli, mas nós podemos colocá-la assim, né? Basta dividir toda a equação por x ao quadrado. Então, nós vamos ter y linha mais 2 sobre x vezes y é igual a 1 sobre x ao quadrado vezes y ao cubo. De modo que, usando o mesmo procedimento que nós usamos no caso geral, nós vamos definir uma... Primeiro, nós vamos dividir toda a equação por y ao cubo e depois definir uma nova variável. Então, vamos lá. Dividindo toda a equação por y ao cubo, nós temos y na menos 3 vezes y linha mais 2 sobre x, y, aqui eu tenho y na menos 3 mais 1, então eu vou ficar com y elevado a menos 2. E aqui somente 1 sobre x ao quadrado. A nova variável é definida aqui, ou seja, w é y na menos 2. de modo que w linha é menos 2y na menos 3 vezes y linha. Então, nós vamos substituir, então, esse y na menos 3y linha aqui, né? Então, nós vamos obter. w linha dividido por menos 2, mais... Agora, eu tenho aqui... 2 sobre x, né? E y... Eu esqueci... Ah, perdão, aqui, né? y na menos 2 é o próprio w. Isto é igual a... 1 sobre x ao quadrado. Que é uma equação linear. Eu só vou colocá-la na forma padrão, né? Ou seja, w linha menos 4, menos 4, menos 4, sobre x. Vezes w é igual a menos 2 sobre x ao quadrado. Certo? Então, vamos resolvê-la agora na forma padrão, né? Vamos chamar a solução w de u vezes v. V, ou seja, nós estamos separando isso aqui em dois termos, onde nós já vimos que o v é dado pela exponencial de menos a integral do coeficiente p da equação, que é este, vezes dx. Ou seja, e na menos integral de menos 4 sobre x dx. Isto aqui dá e na 4 vezes integral de... dx sobre x, que é igual a e na 4. Integral de dx sobre x é logaritmo natural de x. Isto aqui dá e na ln de x na 4ª, que é igual a x na 4ª. Então, v está determinado. Determinemos u. u é a integral de q sobre v dx mais uma constante arbitrária. O que é esta função aqui na equação diferencial. ou seja, nós temos aqui integral de menos 2 sobre x², dividido por v dx mais constante arbitrária. bom, isso aqui pode ser escrito assim, né? Coloquemos aqui fora o 2, menos 2, integral de x⁻⁶, dx mais constante, ou seja, u é menos 2 vezes x⁻⁵, dividido por menos 5. Esta é a integral de x⁻⁶. Mais constante, ou seja, 2 sobre 5. x⁵ mais constante. A solução geral desta equação, na verdade, ainda não é a solução geral, é w, é u vezes v, que é, então, 2 sobre 5 vezes x⁵, mais c vezes v, que é x⁴. Então, isto aqui é 2 sobre 5x, mais cx⁴. Mas nós devemos lembrar agora quem é w. Olha aqui, w é y⁻². Ou seja, isto aqui tudo é igual a y⁻². Ou seja, y² é 1 sobre 2 sobre 5. x mais cx⁴. Certo? É conveniente deixar a solução nesta forma implícita. Claro, poderíamos ainda escrever y é mais ou menos raiz quadrada de todo este termo que está aqui. Mas assim já está ótimo.